Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai aprender a como ser um pregador da Palavra de Deus em 2023. Esse é o seu sonho? Esse é o seu desejo? O seu coração queima, arde por pregar a Palavra de Deus? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque aqui nesse vídeo eu vou passar para você cinco orientações para você colocá-las em prática agora mesmo e garantir que você será um pregador usado por Deus em 2023. Gostou do tema desse vídeo? Então deixa o seu gostei aqui para mim e também se inscreva aqui no canal caso você não seja um inscrito. Vai aqui embaixo no botão inscrever-se, clica ali, é gratuito. Vai do ladinho e clica no símbolo de um sino e clica em todas. Pronto, agora você garantiu que todas as vídeo-aulas que eu postar por aqui aparecerão para você gratuitamente recomendadas pelo próprio YouTube. Certo? Então sem mais demoras, vamos para a tela do meu computador onde eu quero passar para você cinco conselhos bem práticos para você ser usado por Deus nesse ano que está por vir. Vamos lá! Pronto, já estamos aqui na tela do meu computador onde a partir de agora eu quero passar para você cinco orientações bem práticas. Então, caderno, caneta aí para você anotar tudo que eu vou passar para você aqui e para você ser tremendamente usado por Deus em 2023. Vamos lá então, vamos começar. Primeira orientação que eu quero passar para você é tenha convicção da sua chamada. Isso aqui é importantíssimo. Você precisa ter a certeza dentro do coração de que você foi chamado para este ministério. E olha algumas considerações que eu coloquei aqui para você. O ministério da pregação é o quê? É uma chamada. Não é uma escolha. Não é você que decide. É uma chamada que vem do próprio Deus. É Deus quem coloca em nós o desejo, quem coloca em nós esse fogo que arde dentro de nós por pregar a palavra. E você? Você sente essa convicção? Você tem certeza de que você foi chamado para o ministério da pregação? Porque muitos querem pregar, mas esse não é o chamado dele. Ele quer pregar porque ele viu uma pregadora na televisão, ele viu um pregador na televisão e quer fazer igual, mas Deus nunca o chamou para este ministério. E aí nós entramos na segunda consideração, que há muitos enganados com sua própria chamada. Pensam ser pregadores, mas na verdade não são. E essa é a maior tragédia que a gente vive nas igrejas hoje. Pessoas na vocação errada. Pessoas que têm talento e vocação para uma outra área, mas estão se aventurando numa área que não é para ela. Mas eu quero saber de você. Você sente essa convicção de que você foi chamado para ser um pregador da palavra? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Thales, eu tenho convicção da minha chamada. Porque isso é importantíssimo. E outra coisa, a convicção da chamada te manterá de pé nos dias difíceis. Você como pregador vai enfrentar dias difíceis. Você como um vocacionado ao ministério da pregação enfrentará críticas, oposições, pessoas tentando parar o seu ministério. E se você não tiver a certeza de que foi Deus quem te chamou, você vai parar na primeira crítica que receber. Então, por isso, é importantíssimo você ter a convicção de que Deus te chamou para esse sublime ministério. Certo? Deu para entender? Já deixou aqui embaixo o seu comentário me dizendo se você tem certeza do seu chamado? Então, vamos prosseguir. Vamos para a segunda orientação, que é leia a palavra de Deus. É claro, é óbvio, você precisa, como pregador da palavra, se aprofundar na Bíblia. Certo? Como alguém quer ser um pregador sem ler a Bíblia? Não, Thales, o meu sonho é ser um pregador da palavra. O meu sonho é ser usado por Deus, é abençoar vidas, é pregar mensagens cheias de conhecimento. Tá, mas quantas vezes você pegou na Bíblia durante a semana? Quantas vezes você leu a Bíblia? Esse ano você leu a Bíblia inteira? Então, como que você quer ser um pregador da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus não é a sua prioridade como pregador? Pra você pregar mensagens repletas de conhecimento bíblico, pra você pregar mensagens cheias de conteúdo que vão edificar vidas, você precisa se aprofundar na Bíblia. Você concorda comigo? Olha só uma outra coisa. A palavra de Deus é a sua ferramenta de trabalho. E tem muita gente que esquece isso, acha que a ferramenta de trabalho dele é uma obra judaica, ou a ferramenta de trabalho dele são livros de filosofia. A nossa ferramenta de trabalho é a Bíblia. E nós temos que nos especializar, nos aprofundar nela. Assim como um médico, ele é especializado no manuseio dos instrumentos médicos. Um dentista é especializado no manuseio dos instrumentos odontológicos. Você também precisa ser especialista na ferramenta que você vai usar na sua pregação. Você confiaria em um pedreiro que não sabe usar as ferramentas pra se fazer uma obra? Você confiaria num médico que nunca pegou um bisturi? Você confiaria num dentista que não sabe diferenciar os instrumentos odontológicos? É claro que não! E como você quer que as pessoas confiem em você como um pregador chamado por Deus, benção de Deus, se você não tem aprofundamento bíblico na sua vida. Então você precisa decidir a partir de agora. Eu vou me aprofundar na palavra de Deus. Eu serei um pregador bíblico. Vamos tomar essa decisão a partir de agora? Se você não tem sido alguém que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, se aprofunda na Bíblia, coloca nos comentários aqui. Eu serei um pregador bíblico. Certo? Tome essa decisão pra 2023 e você será um pregador tremendamente usado pelo Senhor. Comece a ler e meditar nas Escrituras. Hoje mesmo. É uma decisão que você deve tomar agora. Então deixa nos comentários aqui. Eu serei um pregador bíblico. Certo? Deu pra você entender até aí? Então vamos lá. Terceiro. Aproveite as oportunidades. É claro. Você precisa, caso deseje ser um pregador da palavra em 2023, aproveitar as oportunidades que aparecerão pra você. E de fato, aparecerão oportunidades pra você pregar. Certo? Vão aparecer no círculo de oração, numa consagração, no culto de domingo, no culto de quarta-feira. Vão te chamar pra dar uma saudação. Eu tenho certeza disso. E talvez, você ainda não pregou porque fica rejeitando-as. Você fica rejeitando essas oportunidades. É por isso que você ainda não se tornou um pregador. Porque você tem medo de não conseguir pregar. Porque você ainda não se sente seguro na pregação. Porque você não sabe montar um esboço. Porque você não sente convicção do conhecimento bíblico que você tem. Acertei? Não é esse os seus medos de pregar a palavra de Deus? Se é, fica tranquilo porque no final eu tenho um convite muito especial pra fazer pra você. Pra você vencer todas essas dificuldades, tá? Mas, claro, a decisão final está nas suas mãos. Esteja presente nos trabalhos da igreja. Ah, Tales, meu pastor não me chama pra pregar. Ninguém nunca me convidou pra pregar. Mas, é claro, você só aparece na sua igreja de três em três meses. Você só vai na igreja no domingo. Como que as pessoas vão te chamar pra pregar? Se, além de você ir na igreja nos domingos, você senta lá no último banco. Como que seu pastor vai te ver? Você não tem nem contato com seu pastor. Não faz parte de grupo algum. Não ajuda na igreja. Não tem relevância na igreja. Como que as pessoas te chamaram pra pregar? Então, a partir de agora, você precisa tomar a decisão de estar presente nos cultos, nas escolas dominicais, nas consagrações. Faz isso e você vai ver se não vai surgir o convite pra você pregar. Quem não é visto, não é lembrado. Lembra sempre disso. Tá longe dos olhos, longe do coração. Então, pode ser que outras pessoas que talvez chegaram na igreja depois de você já estão se desenvolvendo mais do que você. porque elas estão ali presentes na igreja. Talvez um novo convertido que você viu aceitar Jesus já tá até pregando. Mas vai ver o que esse novo convertido faz. Ele lê a Bíblia, ele tá presente nos cultos, ele procura o pastor, ele se coloca à disposição. Enquanto você nem aparece na igreja e quer ser convidado pra pregar. Então, esteja presente nos trabalhos da sua igreja se você quer ser convidado pra pregar e ser um pregador em 2023. Ok? Agora eu quero dar uma pausa pra perguntar pra você. Esse vídeo tá te abençoando? Então, deixa aqui o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, aproveita essa oportunidade agora e se inscreva aqui no canal. Tá aqui embaixo, tá? Inscrever-se. Clica ali e garanta que as próximas aulas aparecerão pra você. Vamos lá? Vamos continuar? Em quarto lugar, cultive a motivação correta. Você precisa ter uma motivação correta pra pregar a palavra de Deus. Tales, como assim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que você quer tanto pregar? Tales, eu quero muito pregar. Tales, isso arde no meu coração. Tales, meu sonho é subir no púlpito e abençoar a igreja com a palavra. Esse é meu sonho. Tá, mas por quê? Ah, Tales, eu quero pregar porque eu quero ser famoso. Ah, Tales, eu quero pregar porque eu quero ser conhecido na minha igreja. Ah, Tales, eu quero pregar porque eu vejo pregadores no YouTube e eu quero ser como eles. Motivação errada. Você não deve pregar porque você viu um pregador no YouTube e quer ser como ele. Você não deve pregar porque, ah, Tales, porque pregadores estão, ó, os pregadores são tudo ricos, estão ganhando dinheiro. Motivação errada. Então, você nunca deve pregar com essa motivação. Comece a pregar com a motivação errada e o fracasso acontecerá com certeza. Será fracasso na certa, tá? E que a sua motivação... Tales, qual deve ser minha motivação, então? Que a sua motivação seja a glória de Deus. Você não deve pregar porque pregação dá dinheiro. Você não deve pregar porque pregação dá fama. Porque você vai ser conhecido e reconhecido na sua igreja. Você deve começar a pregar para ganhar almas para Cristo, para abençoar seus irmãos em Cristo e para a glória de Deus. Essa deve ser a sua motivação. 1 Coríntios 10, 31 fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Faça-se tudo para a glória de Deus. Deu para você entender? Então, a motivação deve ser a glória do Senhor. Vamos ver se você aprendeu? Deixa aqui nos comentários. Eu pregarei para a glória de Deus. Coloque aqui nos comentários, tá? E, sem mais demoras, vamos para a quinta orientação. Que é, invista no seu ministério. Tales, eu quero ser um pregador. Isso arde aqui dentro do meu peito. Eu quero ser um pregador para a glória de Deus. Tá? Mas você tem buscado crescimento no seu ministério? Você tem se desenvolvido para esse ministério? Ou você acha que o ministério da pregação é um anjo que desce à noite no quarto do pregador e fala Meu servo, toma essa pílula aqui com todo o conhecimento de pregação que você precisa para desenvolver a sua chamada. Não, não é assim não. Todo pregador bem-sucedido, que você admira, que você escuta, pode ter certeza, por trás desse pregador, teve muita leitura, teve seminários, teve cursos, teve capacitação, teve investimento. E como que com você vai ser diferente? Esses vídeos no YouTube são apenas orientações. Se você quer dar um passo além, você vai ter que investir em você. Você vai ter que parar com esse pensamento de que não, eu não vou gastar dinheiro com o meu ministério. Não é gastar dinheiro, é investimento. É plantar sementes no seu ministério que você vai colher lá na frente. Ou você acha que eu estaria aqui ensinando você nesse canal no YouTube se eu não tivesse feito investimentos na minha vida? É para você pensar, tá? Você precisa se desenvolver como pregador. O ministério da pregação é um desenvolvimento contínuo. Você entrou em algo que você vai ter que investir em você continuamente. Quanto do seu orçamento... Olha só, responda essa pergunta para você mesmo aí. Não precisa colocar nos comentários, não. Quanto do seu orçamento é destinado a se aperfeiçoar? Eu recebo X, pago as contas aqui e isso daqui é para o meu aperfeiçoamento ministerial. Ah, Thales, eu não invisto em mim, não. Eu gasto dinheiro com pizza, com Coca-Cola, com roupa, viajando. O que não é errado, tá? Mas como que você quer ser um pregador desse jeito se você nem investiu em você nesse ano? Se você não comprou um livro? Se você não se inscreveu em um curso de aperfeiçoamento? Seja presencial, seja online. Como que você quer ser um pregador desse jeito? Não vai ser um pregador desse jeito. Não adianta, não vai ser. O seu ministério será do tamanho do seu investimento. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu sempre repito isso. O seu ministério vai ser do tamanho do seu investimento. Hoje o meu ministério é do tamanho do investimento que eu fiz nele. E qualquer outro pregador que você admire, que você assista, que você ouça, o ministério dele é do tamanho do investimento dele. Como que você quer ganhar conhecimento bíblico? Como que você quer se desenvolver nas técnicas da pregação, na oratória, se você não investe em você? Mas eu sei que eu estou falando para pessoas que querem romper com essa inércia no investimento e querem se aperfeiçoar. E querem se preparar para esse momento em 2023 que vai ser o início do seu ministério. Sabe como? Eu tenho um convite para te fazer. Lembra que eu falei? Se você tem dificuldade em empregar que eu tinha um convite para te fazer? Você quer aprender a ser um pregador usado por Deus? Quer ser usado por Deus? E quer ser um pregador reconhecido pela igreja como um homem de Deus e como alguém que cumpre a sua chamada? Quer? Então se inscreva no meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Dentro desse treinamento com mais de 600 alunos, eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a ser um pregador da palavra de Deus. Começando do absoluto zero até o avançado. Quer aprender a pregar pregações temáticas, textuais, expositivas, a extrair pregações de um texto bíblico? A interpretar a Bíblia corretamente para pregar? Quer aprender a falar em público? A vencer seus medos? Então você precisa clicar aqui no primeiro link da descrição ou no link que vai estar no comentário desse vídeo aqui, no comentário fixado. Vá lá e se inscreva, dê-se presente a você e semeie no seu ministério para que você seja um pregador tremendamente usado por Deus e reconhecido como um obreiro de valor em 2023. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essa foi a nossa aula de como ser um pregador da palavra de Deus em 2023. Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu gostei, se inscreva nesse canal e claro, deixa o seu comentário aqui dizendo assim para mim, ó, eu serei um pregador em 2023. Não esqueça, tá? Vá aqui embaixo e garanta a sua vaga no meu treinamento seja um pregador treinando vocacionados e semeie essa grande semente e essa próspera semente no seu ministério de pregação. E para você que chegou até aqui vou deixar esse excelente vídeo, o meu mini curso de como ser um pregador da palavra de Deus para te aperfeiçoar ainda mais. Corre para cá, mas claro, depois de se inscrever no meu treinamento. Deus abençoe a sua vida, te espero no próximo vídeo, hein? Até lá, um grande abraço. Tchau!